Música Tudo de bom que você me fizer Faz minha vida ficar mais fácil O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo não sai do tom Mas teu desejo já se declara Me dá um beijo com tudo de bom E assim de amor de nada, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Tudo de bom que você me fizer Faz minha vida ficar mais fácil O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Eu te vejo com tudo de bom E assim de amor de nada, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Tchau, tchau.